Fala aí rapaziada, beleza? Aí rapaziada, eu tô indo... Eu acho que vocês estão escutando aí, né? O GPS. Tô indo levar a moto na Honda ali pra fazer um orçamento. Tamo com o Miguel aí pra ajudar nós depois. Na volta, né? Porque eu vou estar sem moto. Aí ó, logo o KCB 400, moleque. Top demais, né? Vou encostar lá agora, é aqui perto. Pros caro orçar, né? Essa é a situação da moto aí rapaziada. Ó, toda zoada. Aí eu vou levar ali porque é 4km ali de distância. Só que quando você chega lá eu vou de GPS, né? Aí chegando lá eu mostro pra vocês, certo? Mas tá complicado andar hein rapaziada. Você é louco. Tá foda. Ó, tá gravando, moleque. Mas tá foda. É, vai retão aqui, ó. Olha os espelhinhos rapaziada. Mó dó, mano. Você é louco. A moto tá aparecendo aqui, rapaziada. Não carenada, mano. Quer ver? Tá aparecendo, não carenada. Ô. Tá assim, ó. Mas tá naras muito grande, OK? Uma parte muito grande pela mente. Ha. Tchau, tchau. Tchau. Pode passar, Luz. Tchau, tchau. E lá eu falei que não mexeu no negócio elétrico, só que mexeu. Fica atrás, hein, mano? Peraí, 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 peraí. Tchau, tchau. O bagulho tá assim, ó. Vou pegar uma ninja, mano. O que você acha? Dá problema, será? Hã? R$350? R$300? R$300? Dá e é rápido. Caralho, mano. Eu tinha olhado a R$250,00, tava R$10.000,00 na época. Se pá, dá, mano. Pensei que os policiais logo ia embaçar, mano. Retrovisor de malandra. Retrate. Tá gravando? Deixa gravando essa porra, mulher. R$300,00, tá gravando essa porra, mulher. Para lá atrás, pô. Tem lugar ali pra parar. Tá gravando essa porra. Tchau, tchau. 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 Obrigado.